O Hira está ali que está outra vez por baixo, vamos ver, bora Hira, bora Hira Pera aí Hira, puxa para a guarda, bora, 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 bora Isso, boa Grande show de vídeos aí galera, o Hira está buscando utilização Hormelock, pegou o Hormelock, vamos ver Vamos ver se vai pegar o Apolão defendendo muito bem aí Vamos ver se vai pegar o Hormelock Bora Hira, bora Hira, força Hey, bora, 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 bora 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 Hira, bora, bora, pega, 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 pega Está encaixada a posição, o Amor Mesa vai pegar Bom, o Apolão já sai, mas deixa o triângulo, o Hira é muito rápido, já pegou o triângulo ali Bora Hira Hira ali no chão, o Amor Mesa vai finalizar agora Finaliza O Apolão já está travando ali, travou o meu pulmão, está tentando abrir o triângulo O Hira não está deixando, quer finalizar Bora Hira, bora, bora, bora Está ajeitando a posição, acho que agora vai galera Bora, bora, bora Está ajeitando a posição, tentando ajeitar a posição Mas o Paulão é sapo, ele não vai deixar ele Para ele finalizar Bora Hira, bora, 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 bora O Paulão fazendo uma ótima defesa do triângulo O Hira não está conseguindo encaixar a posição Bora, 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 bora Ei, vamos, 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 vamos Bora, 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 bora Hira Vamos ver se vai conseguir encaixar o triângulo aí Um minuto para acabar a luta E o Hira com o triângulo encaixado ali Só tentando fazer um ajuste final Para tentar finalizar o Paulão Paulão fazendo uma ótima defesa aí Da posição Vamos ver Bora Hira, bora, 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 bora Vamos Hira, pega Vai no braço dele Hira Vai na mão dele aqui Bora, 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 bora 45 segundos para acabar a luta O Hira está no triângulo ainda Vamos ver se vai finalizar Está tentando Bora Hira Bora, 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 bora Bora, bora Hira Vamos ver se vai pegar agora Boa, saiu do Paulão Já tenta Já tenta arraspar o Hira Bora Hira Tentando finalizar aí 30 segundos para acabar a luta Vamos ver se o Hira vai conseguir finalizar Bora Hira Boa, o Alonja vai tentar passar a guarda Hira não vai deixar Boa Bora Hira, bora, 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 bora Sobe Hira Sobe, boa Vamos Aspeitão, finaliza Bora, bora, bora Vamos, vamos Boa Hira, vai, vamos pegar agora Vamos pegar, bora Bora, 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 bora Ei, vamos, vamos isso Está encaixado, é melhor Como mesmo vai pegar Boa Parabéns para os dois aí Não, o Alonja vai passar Camila É Isso aí galera Vamos para mais uma luta agora Aí Paulão Imperador Príncipe ao Rony Rex Um abraço aí para toda a galera Que está na live Que está acompanhando aí Mais uma etapa Você pediu MMA Aí Paulão já ganhou Não para o ímpar Vai começar nas costas ali Vamos lá Preparando para a luta Valendo Isso aí galera Vou falar um pouco aí Sobre a minha carreira Estou aí Rico Suriquim Invicto aí com 10 lutas, 10 stories MMA profissional E com certeza Estamos trabalhando muito duro Principalmente né Nessa Nessa pandemia A gente não parou com os treinos É Mantivemos aí Focados Treinando Graças a Deus aí Temos o Reduto da Cabeira Para treinar É Tenho a minha família né Então É Lutadores aí Profissionais do MMA Tenho treino aqui em casa Então com certeza Muito feliz Pois sou muito privilegiado né Estou aí Mantendo esse ritmo Pois Academias do mundo inteiro Fichadas Então com certeza Acho que aqui A família Zendim foi Uma das poucas aí né Que continuou Continuou com os treinos Então com certeza A hora que eu pitar o convite aí Estaremos preparadíssimos É isso aí Tenho As minhas 10 histórias No MMA profissional 9 são por finalizações né Então Isso mostra Aí a força né Do Jiu Jitsu Zendim aí Jiu Jitsu Que vem desde a época Do antigo Vale Tudo aí Que o Paisão trouxe né O Jiu Jitsu adaptado Para o MMA né É O Jiu Jitsu Zendim Então Eu sou faixa preta Do Jiu Jitsu Zendim Sou É Preparado Estou né Jiu Jitsu Zendim Faz preta Porque estou preparado Para refletar aí Os melhores né Do mundo inteiro Eu tenho certeza aí É O Jiu Jitsu Zendim Vai fazer muito barulho ainda Então é isso aí Comentar um pouco da luta O Jiu Jitsu Zendim O Jiu Jitsu Zendim Já enfrentou Já enfrentou campeões mundiais Já venceu né Campeões mundiais De Jiu Jitsu Zendim No MMA Eu tenho certeza De Jiu Jitsu Zendim É casca grossa É uma luta desses dois campeões aí Paulão na guilhotina O show para a guarda Guilhotina está encaixada Mas o Jiu Jitsu Zendim Tentando Tentando sair Engorcando ali Paulão está firme hein Encaixada Guilhotina Paulão vai escalando O Jiu Jitsu Zendim É Busca sempre a finalização Então a gente não gosta De levar as lutas Para a decisão Então a gente está sempre Buscando a finalização Sempre botando pressão Esse é um Dos diferenciais aí Do Jiu Jitsu né Das outras Aí equipes Então é esse Jiu Jitsu Zendim Sempre botando pressão Buscando a finalização O tempo inteiro O Jiu Jitsu Zendim Por cima agora Paulão consegue A baiana Ele defende muito bem Pode sair por trás ali Voltando para baixo Paulão Ótima queda Foi no calcanhar Paulão é Buscando triângulo Paulão vai estrutura Sai Excelente Defesa Paulão já cai ali Nas costas né Nas costas Boa A gente consegue A virada Frente a frente É o Paulão Que aí no Quase de novo Mas conseguiu Ele por cima Montando Já foi direto Para a montada Uma excelente posição Foi para o sentilo Bora 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 A gente também conseguiu A transmissão Conseguiu cair por cima Paulão Último minuto Último minuto De luta Pode ir rec Buscando triângulo De mão Pode ser uma ótima opção Último minuto De luta Buscando a finalização Lembrando São cinco minutos Sem finalização A luta é declarada Empatada Bora Roli Buscando a finalização Os cinco minutos Buscando a finalização O tempo inteiro Para buscar a vitória Paulão Buscando Ótima defesa 30 segundos Agora Paulão Buscando triângulo Novamente Paulão Fazendo uma ótima defesa Conseguiu A grande defesa Está por cima Fez a saída Vai buscando É isso aí É isso aí É isso aí Boa anos Vamos 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 Se preparando Para ir Se preparando Irmão Aí Está fazendo Segunda Segunda Luta Da primeira Posicional Também Nesse ano Dia 29 de julho No Paulo Fight Estamos se preparando E aí Para ir Logo Logo Estar nos maiores Junitos Do mundo Representando A cidade Vamos Para ir 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 aqui aqui aqui